Fala pessoal, beleza? Fazendo aí um vídeo de unboxing dessa cinta cardíaca da Magene. Comprei no AliExpress, paguei 90 e poucos reais usando o cupom de desconto, que eu já falei aí no canal qual é o cupom, tá? E aí aqui tá o unboxing, não usei ainda, tá? Não sei se funciona, se é boa, não faço a menor ideia, tá? Acabei de abrir, acabei de receber, né? Tô aqui fazendo o unboxing pra vocês. Então tá aí, né? Aqui tá o medidor cardíaco, isso aqui é de fato o que faz a mágica, o que é caro nela. Então tem os dois pinos aqui, o lugar da bateria e aqui a cinta, né? Bem, uma cinta normal, aqui você coloca ela e a fixa no seu peito. Não vem mais nada dentro da caixinha, é só isso, tá bom? Aqui tava aqui dentro e a cinta tava dentro dessa sacolinha. E aqui está o manual. Eu vou fazer um pedal agora e pra ir fazer o teste, né? E dar minhas opiniões e impressões pra quem tá querendo comprar essa bichinha aqui, que pelo que eu já vi na internet, tem um bom custo-benefício, né? Menos de cem reais aí vale a pena, tá bom? Deixa eu tentar abri-la aqui, ó, se eu conseguir abrir com uma mão só. Tem que torcer esse pininho pra cá, ó. Eita, porra, ele pula. Tá aí a bateria, deixa eu dar um foco aqui. Uma bateria, eu nunca me lembro o nome. Estranho que a bateria já vem funcionando, né? Tem algum plásticozinho, deixa eu ver aqui. Consigo nem... Ah, tem um plástico, eu acho. Não. Não sei se eu vou conseguir arrancar aqui, mas com uma mão só é difícil, né? Parece que ela já vem ligada, né? Eu não mexi nisso aqui, tá, pessoal? Não tinha plásticozinho, não tinha nada. Vou fazer um teste, né? Se tiver vindo nela, ela pode estar sem bateria. Espero que não. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui e já volto com vocês, tá? Enquanto isso, se inscreve no canal aí, beleza? Valeu, ajuda nós aí. É, pessoal, é isso mesmo. Ela já veio ligada, tá? Não tava isolada, não. Nem se vai ter carga. Tá aí, uma bateria CR2032, tá? Deixa eu ligar o autofoco aqui. CR2032, liso, chinesa pra caramba. Aqui um negocinho meio que banhada a ouro, né? Aqui dentro também. Só pra falar aqui, né? Ela é IP67, então ela é a prova d'água. Claro que não dá pra você mergulhar com ela, mas ela dá pra pegar chuva e tudo mais. Bluetooth 4.0 Plus, que vocês podem ver aqui, né? Mais de mil horas de bateria, né? Se ela tiver ficado aí uns meses parada com essa bateria ligada, já vai estar baixa. Mas é isso aí. Agora eu vou fazer a conexão no meu celular. Como eu falei, fazer um pedal, né? E aí eu volto em outro vídeo pra dar opinião, tá bom? Esse vídeo fica por aqui. Se inscreve no canal se esse conteúdo te ajudou em alguma coisa, tá? Que você também me ajuda a ter mais seguidores, etc. E mais inscritos, né? E é isso aí. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.